E aí galera firmeza Olha nós aí com mais outro vídeo Pro canal Diretamente de Teresina Piauí E aqui quem fala é André de Lira Do canal Piauí na Estrada Com mais um vídeo pra vocês Mais um videozinho aí Da série Transitando Bem a gente vai Mostrar Pra vocês aqui o rebaixamento Da Avenida João XXIII Uma obra aí que já vinha se estendendo Por vários tempos Por muito tempo E enfim Foi concluído O rebaixamento aqui da Avenida João XXIII Na Ladeira do Uruguai Aqui que liga A zona sudeste A zona leste Aqui a esquerda é a João XXIII A direita aqui é a 343 Seguindo pro norte do estado Aqui a direita E aqui o viaduto Vamos dar uma volta aqui por cima dele Acessar aqui a João XXIII Pra gente pegar por baixo Eu não passei por baixo dele ainda Aí quem vem aqui da zona leste Acessa a sudeste aqui Tá indo pra esquerda O bichão parece que tá bem feito Demorou um dia Mas fizeram Não sei se falta algum detalhe Tá tendo umas obras ali Caminhão ali na frente De obra Tem que desviar Já tão ajeitando o asfalto Desviar aqui Terminando de ajeitar o asfalto aí Tinha umas partes meio ruim aqui E parece que eles vão mexer todinho na avenida Será? Até lá na frente Que essa parte aqui tava meio ruim mesmo É isso aí Aí vai ficar 100% Bem, a gente passou ali por cima do viaduto Né? Sentido Nessa indo da zona sudeste Sentido zona leste Aqui a gente tá na João XXIII Vamos fazer o retorno ali pra gente passar Ele por baixo Fazer ele por baixo ali Sentido 343 Que aqui é a 343, né? Só que a perímetro urbana aqui A gente chama de João XXIII Aqui é onde a gente tá indo É sentido centro Mas a gente vai fazer o retorno ali E vai pegar a sentida de saída de Teresina Sentido norte do estado Só fazer o retorno ali Se tá querendo cair na reserva a moto Tem que fazer uma revisão nessa moto Bacana que é pra Ficar redondinha Às vezes Tô achando ela meio fraca Pronto Vamos retornar Que é pra gente Pegar ali por baixo dele Bem pessoal É... Não deu tempo pra pesquisar as informações mais a fundo Aí do viaduto, né? Ou seja, do rebaixamento da Avenida João XXIII Aos poucos eu vou colocando a legenda aí embaixo Com as informações Quanto tempo demorou Tanto que foi gasto Né? A quantidade de reais que foi gasto A data de inauguração É... O tamanho Comprimento A altura Eu vou botando aí por... Questão de curiosidade, né? Às vezes o pessoal quer saber Eu não fiz uma pesquisa mais a fundo Poderia tá falando aqui no vídeo Mas... As informações vão aí Na legenda Já é válido já E aqui Teresina aqui Todo o terreno que tinha mato Tão raspando aí Pra fazer condomínio Casa Alguma coisa Muito lugar assim Daqui a um dia não tem mais Árvore Não tem mais mato Teresina é conhecida Cidade Verde, né? Daqui a um dia não tem mais nada Ó, aqui nessa via da direita Você passa por cima ali Pra acessar A ladeira do Uruguai As paradas de ônibas ali Da ladeira do Uruguai E entra na direita ali Você vai voltar pra zona sudeste Olha aí Primeira vez Primeira mão Que eu tô passando aqui por baixo Show de bola, ó Olha aí Tá top Tá o viado do passo por cima Né? Sudeste, leste Leste, sudeste Top A ladeira do Uruguai aqui Do lado Os pontos de parada ali De ônibas, de táxi Show de bola O asfalto aqui foi renovado também E aí tem que ficar de oi, né? Porque aí vem o pessoal ali Quem vem fora do viaduto Aqui vira só duas faixas Pensa que não se engancha aí todo mundo Porque afunila um pouco, né? Duas faixas lá do viaduto Com mais uma Que é a faixa de cima aí E aqui já é a saída de Teresina E aí, digam aí O que é que vocês acharam aí do Do viaduto? Ficou bacana, né? Tomara que dê pra fluir bem o trânsito Descongestionar um pouco aí Nos horários de pico Principalmente Que ali é uma loucura ali De carro Uma loucura de carro, moço O horário de pico é lotado É, tem que pegar a faixa da esquerda Aqui pra fazer o retorno Que eu vou ali resolver uns Os trâmites Eita Bora ver, bora ver Bora ver Deixa eu entrar Carro É, deu Na fila de carro aqui atrás Pronto, aqui direto É sentido norte Sentido altos Onde eu faço minha correria Do dia a dia Altos, Teresina, Teresina Altos E aqui a gente vai fazer o retorno Pra Acessar aqui voltando Acho que eu vou mostrar pra vocês Até Ali na frente Mostrar o outro lado aqui do Do viaduto chegando Por esse lado Os carros aí passaram Dar uma olhadinha aqui pra Ver se não vem ninguém No ponto cego, né Uma vez eu entrando Não olhei direito Quase eu feitava no carro Agora eu tô Virando um pouquinho o pescoço Pra garantir, né Redutorzinho 60 Condomínio Mirante do Lago Aqui do lado direito Aqui Aqui à esquerda Ali onde a gente passou Essa rua aí Na pousada do Gurupi Vai dar acesso ao bairro Alto da Ressurreição E aí vamos ali Passar do lado Do Do viaduto de novo Acho que vai dar uns 10 minutinhos De vídeo Ou menos aí Acho que tá bom, né Um vídeozinho improvisado Pra alimentar aí o canal Aos poucos a gente vai fazendo Uns vídeos aí Mais elaborados Ó o Golzinho Tava lá Acho que ele esqueceu Que lá é acesso ao viaduto Voltou Acho que tem gente ainda Que não Não tá ciente Que foi concluída as obras Ou tá se atrapalhando Desse lado aqui À direita Aqui, ó Onde tem esses táxis Pessoal Reparado de ônibus também Quem vem aí Da ladeira do Uruguai E aqui Dá acesso À zona leste, né Onde a gente Iniciou o vídeo Era a zona sudeste E aqui É o sentido À zona leste É isso aí, pessoal Mais um vídeozinho improvisado Que nem eu falei Fiquem de olho aí No canal Que vem muita coisa boa Aí pela frente Coisa boa mesmo De verdade Estamos planejando aí Uma viagem Épica Quem tiver gostando aí Do conteúdo Se inscreve Ativa as notificações E quem quiser Ter algum benefício Como participar Do grupo Do WhatsApp E assistir os vídeos Em antemão De forma antecipada Se torne membro Você vai ter esses benefícios E não mais É só Grande abraço a todos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau